Opa, tudo bem? Vamos lá continuar nosso estudo de tags do HTML, uma tag por vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ver a tag Address. Então vamos lá, dividir a tela aqui. A tag Address serve para indicar informações do contato do autor da página, da pessoa responsável pela página. Uma empresa, o contato daquela empresa, um blog, o contato do autor, etc. Não necessariamente, mas incluindo também o endereço físico. Então poderia ser alguma coisa assim, olha só. Address. Este texto foi escrito por... E vou botar um link aqui. Vai que alguém queira me encontrar. Elcio Ferreira. Você pode entrar em contato com ele pelo e-mail. E aí vou botar um e-mail aqui. Através da Vise. E aí Desse jeito, tá? Veja que o formato padrão do Address FK é ficar em itálico. Você pode mudar isso, naturalmente, com CSS. E note que aqui eu não coloquei endereço físico. E tudo bem, tá? Não precisa necessariamente ter endereço físico. Poderia colocar, se eu fosse colocar o lugar certo, seria a tag Address também. Então, se você vier aqui no site da Vise, por exemplo, e der uma olhada aqui no endereço. Você vê que o endereço está numa estrutura de markup aqui dentro de uma tag Address, ok? Ele tem mais coisas aqui, esse monte de item prop, item scope, item type aqui, tá vendo? Porque aqui eu estou colocando um pouco mais de semântica usando os formatos do esquema.org. Então, aqui a gente está colocando um microdata, mas eu não vou lidar com isso nesse vídeo. Se achar que é legal a gente fazer um vídeo ou uma série de vídeos aí sobre microdata, é só pedir, tá? Manda comentário aí. Então, aqui vamos fazer assim. Então, por exemplo, poderia ficar desse jeito aqui. Esse é o jeito de marcar um endereço dentro de um bloco de HTML. Então, a tag Address vai servir para indicar semanticamente o valor disso. Então, serviria, por exemplo, para um leitor de telas, né? Um sujeito poder encontrar rapidamente, sem a informação visual, só ouvindo, ter um atalho de teclado, ter alguma maneira de encontrar rapidamente a informação sobre o autor do texto. Também vai servir para motores de busca identificarem que isso aqui é a informação sobre o autor do texto e relacionar semanticamente essas coisas, tá? Claro, se você enriquecer isso aqui com um esquema do esquema.org, isso vai ficar ainda melhor para motores de busca, hein? Mas um bom começo é a tag Address. Então, pega aí os sites que você faz e vê se o endereço, se o telefone de contato estão dentro da tag Address lá, beleza? Valeu! Obrigado! Obrigado!